Eu sou um vaso quebrado que exala o perfume e o que eu acho que a maior benção que foi gerada em mim é ter essa convicção, porque como eu era muito tímida, eu ficava sempre assim, o que eu vou falar? Eu tinha muito isso, então é, você vê que tudo gera em volta de me sentir amada e não estar só, que eu queria essa aprovação, eu queria ser aprovada pelo Senhor por ser impecável E eu fui descobrindo no Senhor que não são as coisas que eu faço que me fazem preciosa, o aroma que ele colocou em mim, em você, não é porque eu sei fazer algo muito bem, não é porque eu fui gerada nele, isso já é preciosíssimo Todo o contexto da minha história, da nossa história vai trazendo notas nesse aroma